Trânsito, reversão na DF 250 começou na manhã de hoje. Enem, na reta final, a gente explica como usar a nota do exame para estudar em Portugal. Já é Natal? Para o comércio sim, a data mais esperada do ano já movimenta o varejo em Brasília. Copa do Mundo, Sub-17, a seleção treina para enfrentar amanhã a Nova Zelândia no Gama. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Bande Cidade, segunda edição. O governo do Distrito Federal entregou à Caixa Econômica Federal um pedido para a liberação de mais de 11 milhões de reais de convênios firmados com o Ministério da Saúde. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Rodrigo Miranda, porque esse recurso deve ser investido na melhoria de hospitais aqui do DF, né Rodrigo? Uma boa noite a você. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. É isso mesmo. A intenção aí do governo do Distrito Federal é utilizar essa verba na melhoria de instalações elétricas de pelo menos sete hospitais aqui do Distrito Federal. Isso já trazendo uma melhoria significativa para todas essas unidades. Vão ser reformados e modernizados aí o sistema de refrigeração de ar, sistema de aquecimento de água, que é um problema muito comum, Orengo, que a gente encontra, principalmente quando a gente vem na porta de hospitais. Aqui a gente encontra bastante paciente reclamando aí da falta de água quente. Tem também a substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Tudo isso para economizar. Economia é a palavra da ordem aí. A intenção ainda é viabilizar a implantação de placas solares fotovoltaicas aí para gerar energia para esses hospitais e também fazer a utilização das subestações das unidades hospitalares aqui do Distrito Federal. Tudo isso para otimizar essa parte elétrica dessas unidades. Essa verba aí vem dos convênios com o Ministério da Saúde e tem como agente financiador a Caixa Econômica Federal. E a expectativa do GDF é que esse dinheiro saia para fazer essas melhorias aí para atender a população aqui da capital do país, Orengo. E os nossos hospitais estão precisando de melhoria, né, Rodrigo? Aí no hospital de base já teve banho frio para paciente, familiar de paciente. No agarrão deu problema na hora-condicionada. Então estamos precisando aí dessa grana, desse recurso da Caixa Econômica. O Rodrigo vai continuar de olho nessa negociação. E vamos falar aqui do trânsito, uma mudança importante no trânsito da DF 250. Hoje um trecho da pista em Sobradinho, Planaltina e também áreas rurais do Paranoá foi invertido. A reversão só ocorre no horário de pico das 6 às 9 horas da manhã. E nossa equipe foi acompanhar esse primeiro dia de alteração. Até então, 30 minutos do dia do Seu Francisco, ele passava aqui. Na DF 250, pista que liga a Planaltina ao Balão do Itapuã. Isso porque todos os carros que vinham de Planaltina, Sobradinho e condomínios do Itapuã só tinham uma faixa para trafegar. Muito longe. A distância é perto e o horário é muito longo. Isso porque a quantidade de carro é muito grande. Muito grande, é muito grande. A quantidade de carro é muito grande. Deveria ter mais outra pista do lado. Mas quem passou na pista esta segunda-feira encontrou o trânsito fluindo bem melhor. Reflexo da reversão feita pelo DR. Com certeza ajuda para chegar no horário mais certo. Porque aqui o trânsito é muito complicado. Pesar de marcar toda a cidade vindo para cá, né? Então isso aqui era para ter feito há tempo já. Melhorou bastante. Você acha que isso aí vai economizar quanto tempo mais ou menos? Talvez até meia hora. Daqui até o balão lá. Só que para alguns moradores da região, ter mais uma pista disponível do condomínio Novo Horizonte ao balão do Itapuã resolveu apenas parte do problema. A senhora falou que ajuda, mas deveria começar lá atrás? Lá atrás, bem lá na subida, naquele sinaleiro que tem lá embaixo, deveria fazer uma obra do lado subindo, do lado direito, para melhorar, dar vazão. Se pega um caminhão, uma carga pesada, a gente fica até 40 minutos atrás do caminhão, porque não pode ultrapassar. Então isso aqui está minimizando, mas não está resolvendo. Mas pode ficar tranquila, dona Darcy. A reversão vai funcionar até que a obra de duplicação da DF250 saia do papel. Só que isso pode demorar um pouco ainda, já que o projeto ainda está em fase de captação de recursos. E vamos ficar de olho nessa inversão. E lá do Itapuã, vamos agora para a IPTG, nosso helicóptero da Band News FM, sob comando do Rodrigo Vasconcelos, nosso piloto. Rafael Procopio com as imagens, lá na IPTG, em direção à nossa rodoviária. Olha aí o trânsito pesado, hein? Trânsito pesado, direção à rodoviária interestadual. Volta para casa com muito movimento. Vamos aproveitar para rodar as câmeras do DR aqui. Lá na 040, o trânsito está fluindo bem, sem problemas agora. Esse trecho geralmente está congestionado a essa hora. Hoje está fluindo bem, apesar do movimento intenso. Mais uma câmera para você. Chegando na estrutural, faixa reversa funcionando. A câmera de longe está mostrando que tem movimento, mas também sem aquele para e arranca. Girando as câmeras do DR, lá na IPTG, no acesso ao Guará, por enquanto, sem problema. Está fluindo bem. Hoje, olha, o trânsito está fluindo bem, mesmo com esse grande movimento. E para fechar o nosso giro, lá na ponte do Bragueto. Aí também, sem nenhum problema, trânsito está fluindo. A gente nota que as obras lá continuam. O trevo de triagem norte, recapeamento também, mudanças de faixa. Atenção, você que passa pela saída norte, tem que ter muita atenção com os desvios em função do trevo de triagem norte. A gente continua de olho no trânsito. Agora, segunda-feira, de feriado para os servidores públicos. E é sobre as conquistas dessa categoria o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Dia do Servidor Público teve muitos motivos para a comemoração este ano. O levantamento do Banco Mundial mostrou números este mês que já nos permitam abandonar aquela velha ladainha de que o funcionalismo precisa ser mais valorizado, blá, blá, blá. O servidor tem sido, sim, valorizado nos governos locais e federais. E no Brasil todo, viu? O Banco Mundial, por exemplo, constatou que o servidor federal no Brasil ganha, em média, 96% a mais que os funcionários de empresas privadas para desempenhar funções semelhantes. Também aqui no âmbito federal, hoje em dia, quase metade dos funcionários recebe, no mínimo, R$ 10 mil por mês. Isso é valorização. No âmbito do GDF, apesar da grita da pelegada, temos os professores e policiais civis e militares mais bem pagos do país, sem contar outras categorias. No GDF, para cada R$ 1,00 arrecadado, R$ 82,00 são gastos em salários. Professores e policiais podem ainda não receber o que merecem, mas não há mais espaço para lamúrias. Sobram, sim, motivos para a comemoração. E as obras do prédio do Museu de Arte de Brasília, que começaram em 2017, estão apenas com 16% de conclusão. O espaço ficou abandonado por 10 anos e tem informação chegando com o Cláudio Marcos, já está com a gente por aqui. E como faz falta o nosso MAB, Cláudio? Sabe que eu nunca consegui visitar o MAB? Dê uma notícia para a gente aí, quando é que eu vou conseguir entrar, visitar o belo acervo do nosso Museu de Arte de Brasília, hein, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham a gente. Você sabe que eu também não, nunca consegui. Cheguei lá uma vez e ele já estava fechado, porque desde 2007 ele foi fechado, Rodrigo, por recomendação do Ministério Público. Agora é uma área nobre, ali de quase 5 mil metros quadrados, as margens ali do Lago Paranuá fica entre a Concha Acústica e também o Palácio da Alvorada. Ele tem três andares, tem jardins, tem cafeteria e tem quatro espaços, dois para mostras permanentes e dois para aquelas exposições temporárias. Mas como você falou, fechado então e essa obra não anda. Infelizmente, a informação do GDF, do governo, é que por enquanto não tem uma previsão. São nove milhões de reais para a restauração do MAB, recursos do Banco do Brasil. E a gente lembra que lá tem um acervo muito rico de obras, arte moderna, contemporânea, desde a década de 50 até o ano de 2001. E se tivesse aberto, Rodrigo, certamente seria um dos museus mais visitados aqui do DF. É uma lástima, né, Cláudio? O Brasília não tem um museu para se chamar de seu, né? Seria lá o grande museu de Brasília. Temos, é claro, outros, como o Complexo da República, com aquelas exposições. Agora, o Teatro Nacional, por enquanto, também tem novidade, né? Tem um projeto que está sendo estudado ainda por um grupo, né, Cláudio? É verdade. Tem um projeto, por enquanto, a ideia inicial também, a falta de recursos, é o problema principal para a reforma do Teatro Nacional. A ideia inicial era, pelo menos, liberar, conseguir reformar uma parte, por exemplo, a Sala Martins Pena, que é uma das salas principais do Teatro Nacional, para que ela fosse restaurada, liberada, e aí depois buscar recursos para continuar essa reforma, Rodrigo. E o Cláudio Marques continua de olho, cobrando as autoridades para a nossa cultura em Brasília realmente melhorar. Olha só, o GDF lançou a licitação para a compra de câmeras de monitoramento. Até o fim do ano que vem, 500 equipamentos vão reforçar a segurança pública aqui no DF. O vídeo monitoramento é resultado da parceria entre o GDF e o Ministério da Justiça. Num primeiro momento, 200 câmeras serão instaladas, logo no início de 2020. As demais serão utilizadas conforme a previsão orçamentária do governo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o DF conta hoje com 584 câmeras fixas e móveis. 62 não estão funcionando. Além de monitorar as regiões administrativas, as câmeras ajudam também nas investigações policiais, acompanhamento de manifestações, shows e situações de acidente de trânsito. O Centro Integrado de Operações de Brasília é o responsável pelo monitoramento. Bola rolando no Campeonato Mundial Sub-17, depois da goleada de sábado na estreia contra o Canadá por 4x1. A torcida agora está na expectativa para ver a seleção brasileira amanhã contra a Nova Zelândia. Hoje foi dia de treino para acertar ali os últimos detalhes. O atacante Gabriel Verón foi um dos destaques do Brasil na estreia do Mundial Sub-17, com direito a gol e assistência. Mas por pouco, nada disso aconteceria. É a vida do meu pai, né? Ele é vaqueiro, ele cuida de vaca, cavalo. Ele trabalha na roça e eu tentei ser vaqueiro junto com ele. Mas estava traçado desde o nascimento que o futuro desse potiguá de açu seria mesmo dentro de campo. O nome Verón foi inspirado no craque argentino, que fez sucesso nos anos 90 e 2000. O Sebastião Verón, o vizinho, ele sempre quis ter um filho homem e ele não conseguiu. Daí minha mãe e meu pai estavam indecisos e ele chegou lá e pediu. Coloca Verón e minha mãe foi e colocou. Olheiros do Barcelona observaram de perto a atuação do craque e dos companheiros de seleção. Os atletas voltam a campo nesta terça-feira para enfrentar a Nova Zelândia. O técnico garantiu que a ideia é manter o futebol alegre da estreia para conseguir mais uma boa vitória. Os meninos estão muito focados, muito centrados para o jogo de amanhã, que também é um grande jogo. É um jogo muito difícil também, mas que a gente consiga ajustar principalmente já no início da partida para novamente fazer um jogo envolvente, alegre e isso eu não vou abrir mal. Nesta segunda, o Brasil realizou o último treinamento antes de entrar em campo pela segunda rodada do torneio. A seleção lidera o grupo com três pontos. Mesma pontuação da Angola, que venceu os neozelandeses na estreia por 2 a 1. Se vencer nesta terça-feira, praticamente encaminha a classificação para a próxima fase do Mundial Sub-17. A gente está aqui na torcida. Ora, estamos na semana do Enem. As provas ocorrem nos dois próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro. Você sabia que a nota do exame pode ser usada para entrar nas universidades de Portugal? Pois é, mais de 40 instituições portuguesas aceitam o Enem no processo de seleção. Estudar em uma universidade fora do Brasil está nos planos de Wesley. O estudante sempre quis conhecer outros países. Ele vai tentar essa oportunidade por meio do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou fazer o Enem de novo, já fiz várias vezes, mas dessa vez eu vou utilizar a nota para ingressar na faculdade em Portugal e fazer o curso completo lá. Eu aproveito mais ou menos uns 70%. Pelo menos metade, 70%, eu consigo aproveitar das disciplinas que eu já fiz aqui. Então, quando eu cheguei lá, eu entro no curso como se eu fosse calouro, mas eu aproveito algumas disciplinas e acabo me informando antes. A possibilidade de utilizar a nota do Enem para ingressar numa universidade em Portugal existe desde 2014. Já são mais de 40 instituições conveniadas em Portugal. Cada uma define as próprias regras para o uso das notas, mas todos exigem pelo menos 600 pontos no exame. Wesley já esteve em Portugal e trouxe a lista de documentos exigidos pela universidade. Ano passado eu visitei Portugal e eu decidi visitar as faculdades que eu tinha interesse, que foi a faculdade do Faro e a faculdade de Aveiro. E aí você tem a nota do Enem, você se inscreve no começo do ano, lá o processo dura mais ou menos uns seis meses. E eu tenho que levar muita documentação daqui, toda a documentação que eu já fiz no ensino médio, na faculdade, para lá. Então eu tenho que tirar pelo menos metade e concorrer junto com outras pessoas que também fizeram o Enem. Eu não concorro com portugueses, concorro só com quem fez o Enem. Este professor de relações internacionais diz que a experiência de estudar fora do país agrega muito na vida do estudante. Não precisa necessariamente ser uma experiência na qual ele irá adquirir uma nova língua, um novo idioma, mas também isso não deixa de ser um grande asset na vida do aluno, mas também a possibilidade de ele conhecer uma nova cultura, novos costumes, novos povos, né? E saber lidar com esse diferencial. Oportunidade que o Wesley está ansioso para que aconteça. Passei um tempo em Portugal, mas como turista e tal, é bem legal. Agora, morar lá vai ser uma experiência totalmente nova, o clima totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes. Mas eu estou bem animado com isso, então vai ser muito interessante. A parceria com Portugal não envolve transferência de recursos e não prevê o financiamento estudantil pelo governo brasileiro. A revalidação dos diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes formados em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira. Para falar em educação, muitos pais se preocupam com a quantidade de horas que os filhos passam em jogos eletrônicos. Claro que é importante sempre buscar o equilíbrio entre o mundo real e o virtual. Mas algumas crianças e jovens vêm encontrando nesse universo uma oportunidade de desenvolver habilidades. Patrícia precisava encontrar uma forma para se aproximar mais do filho de 14 anos, que só pensava em jogos eletrônicos. Ela tentou de tudo, colocou em vários esportes, mas nunca deu certo. Então resolveu unir o útil ao agradável e foi nos games que ela decidiu abrir mão da profissão de designer de interiores para investir em um estúdio de criação de jogos. Quando eu fui buscar essa ajuda de profissionais habilitados para poder entender como é que eu resgataria o meu filho desse universo ou de onde é que ele estava, porque ele estava totalmente longe da gente, eles disseram que o problema era eu. Que eu era uma pessoa que não tinha conhecimento de ter tido um filho que é um gênio dessa geração. Então eu estava tolindo ele na genialidade dele. O sucesso foi tão grande que outras crianças também resolveram investir no futuro por meio dos jogos. É o caso de Júlia, de apenas 10 anos. Ela já desenvolveu três games e viu nisso a possibilidade de incentivar o conhecimento intelectual e a personalidade. Eu acho muito interessante a área de jogos por causa que envolve vários aspectos culturais meus. Eu quero usar arte, música, só que eu prefiro seguir mais na carreira da ciência. Eu quero ser uma neurologista. Já Lucas, de 9 anos, acredita que o mercado de jogos não é exclusivo dos jovens. Nem tudo que os jovens conseguem fazer hoje, as crianças não conseguem. Então, se uma criança quiser fazer um jogo, ela pode dar tudo de si e conseguir fazer esse jogo. Se ela prestar atenção, né? Este professor, especialista em jogos digitais, explica que o mercado está cada vez mais em ascensão, pelo incentivo dos streamers, jogadores que gravam partidas e compartilham com o público, como Bruno, do canal PlayHard, e Samira Close, a drag que faz sucesso no país por meio dos streamers. Para do Redestruído e agora Attack Speed. Você tem 146 de AD, meu Deus! É uma crescente em relação aos meios que estão surgindo, né? Como o Esportes, por exemplo, como os canais de streaming, né? E a própria dinamização do curso mesmo de jogos. Lembra da Patrícia do início da reportagem? Pois é, ela reconquistou a relação com o filho Eric. E hoje, ele é um incentivador do projeto dos jogos digitais para outros jovens e crianças. É um lugar incrível, né? Para quem curte esse universo, sabe? E quem fica muito em casa, não tem muitos amigos, que nem eu era no início. Minha inspiração, meu amor, e eu estou muito feliz da quantidade de Eric's que nós temos tido aqui na nossa escola. O projeto de reajuste salarial para policiais militares e bombeiros deve ser apresentado nos próximos dias. As informações estão chegando com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Vamos falar com o Leandro, então, e interligar os nossos estúdios lá na Band News, onde em 20 minutos tudo pode mudar. Como é que deve ficar esse reajuste, hein, Leandro? Boa noite. Boa noite para você também, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Esse projeto visa reajustar em até 37% os salários de policiais militares e também dos bombeiros aqui do Distrito Federal. Deve ser apresentado aí nos próximos dias para o governo federal, viu? Antes disso, os comandantes tanto aqui da Polícia Militar quanto também do Corpo de Bombeiros devem se reunir com representantes do GDF, governador Banês Rocha também, para definir itens como a proporção do aumento e a forma como ele será pago, né? O reajuste é uma das bandeiras aí do próprio governador, né? Que durante a campanha eleitoral defendeu aí que os salários das forças policiais fossem pagos aí pelo Fundo Constitucional. A expectativa é justamente essa, viu? Que o texto final da proposta seja enviado aí ao Palácio do Planalto, né? Como uma minuta para o texto aí de uma medida provisória para, assim, receber autorização, né? Tendo o aval do presidente Jair Bolsonaro ser encaminhada aí para tramitar no Congresso Nacional. A gente procurou a Secretaria de Fazenda para comentar aí o assunto e dar detalhes, por exemplo, sobre o impacto que isso teria nos cofres públicos aqui do Distrito Federal, mas até o momento não tivemos resposta, Rodrigo. Agora chama atenção, Leandro, é o patamar desse reajuste, hein? Mais de 30% num período de crise, crise financeira, que o país todo passa, né? Com dificuldade fiscal, agora esse recurso seria arcado aí pelo Fundo Constitucional, né? Exatamente, né? O Fundo Constitucional e a gente lembra aqui que a própria Polícia Civil do Distrito Federal, né? A gente está falando aqui da PM e também do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil também, né, tenta ir junto com o governo do Distrito Federal, mais a presidência da República, um aumento nesse mesmo patamar aí, por volta de 37%, né? A gente, inclusive, procurou aí o sindicato da Polícia Civil para comentar, né? Eles disseram que estão acompanhando também essas conversas aí com a equipe da PM e dos bombeiros para depois também entrar em uma conversa com o governo federal para discutir também o aumento da Polícia Civil, Rodrigo. Nossa, por isso precisa ser valorizada. Agora chama atenção esse reajuste aí de mais de 30%. Leandro, a Islã continua de olho nessas negociações importantes. Olha, novembro nem chegou e o clima de Natal já começou a tomar conta de Brasília. Considerada a melhor data para o comércio, a expectativa é de um aumento de 8% nas vendas. E não faltam novidades quando o assunto é decoração. Enfeites, artigos de decoração, luzes, árvores de todos os tamanhos e cores anunciam a chegada de uma das datas mais esperadas do ano. A exposição nas lojas começou mais cedo este ano. E quem gostou foi a Karine, que se antecipou nas compras e já está com o carrinho cheio. Esse ano eu quero a casa toda decorada. Quero tudo lindo, totalmente clima de Natal. Para a Karine, comprar com antecedência ajuda a manter o orçamento sob controle e também dá ao cliente uma maior variedade de produtos para escolher. Esse ano eu estou fazendo porque eu arrumei um tempo antes, um tempo hábil. Quando chegar mais próximo ao Natal, eu não vou ter esse tempo. Então já deixo lá guardado, já vou pensando como eu vou decorar. Com o Natal chegando cada vez mais cedo às lojas, o comércio já trabalha com otimismo. Segundo esta lojista, quem começa a vender antes, vende mais. Está saindo bastante, a gente já está vendendo bem o Natal, graças a Deus. Já teve uma procura bem no início mesmo de outubro. O ano passado já teve mais por final de outubro, esse ano já está mais no início. Pensando justamente em aumentar as vendas, uma das apostas do setor, além dos itens clássicos, é investir em novidades. Esse ano surgiu uma novidade, que é bem legal, que é a árvore de fio de ótica, que está saindo bastante. Ela já vem decorada, você só liga na tomada e já está com a decoração perfeita. E não é só a área de decoração que promete crescer. A estimativa é que todo o comércio seja impulsionado pelo Natal, com um aumento significativo nas vendas. Lojas de roupas e calçados também devem ser beneficiadas. O resultado do ano é positivo, já vem acumulando sempre com crescimento. A gente está esperando esse ano para o Natal um crescimento em torno de 5%. Em alguns artigos, como roupa, artigo do lar, calçados, a expectativa é entre 7% e 8%. E veja a seguir, a Caesb faz campanha para alertar sobre o uso correto das caixas de gordura e evitar que os resíduos caiam na rede de esgoto. Veja agora imagens da BR-040. Volta para casa, por enquanto, sem problemas, trânsito fluindo. Normalmente, a gente volta já. A Caesb está fazendo uma campanha para conscientizar brasileiros sobre o uso correto das caixas de gordura e da rede de esgoto. O Wallace mora no núcleo bandeirante e já perdeu as contas de quantas vezes a casa dele ficou inundada de sujeira por causa da caixa de gordura que transbordou. A gente sempre tem que estar limpando de 15 em 15 dias, porque ela enche, ou seja, transborda em tudo. Então, assim, a limpeza é diária. Até tem uma escala na minha casa de quem limpar a caixa de gordura, né, porque se não limpar, transborda e acaba meio que ficando chato, sabe, um pouco humilhante em relação a, tipo, trazer visita e tudo aqui em casa. Por conta das muitas reclamações sobre problemas nas caixas de gordura e também na rede de esgoto, a Caesb está realizando um trabalho de orientação. O objetivo é evitar vazamento de resíduos nas ruas. Faz-se uma vistoria em cada local, nas casas que contribuem para aquela região e aí você identifica lançamento indevido de água de chuva na rede, né, lançamento de lixo, existência ou não de caixas de gordura e a manutenção da caixa de gordura. Então, a partir dessa análise, tenta descobrir as causas daquele problema na rua. Para evitar este tipo de situação, alguns cuidados são necessários. Limpar a caixa de gordura pelo menos uma vez ao mês e não jogar qualquer material sólido em ralos, pias ou vasos sanitários. O papel da população é muito importante porque o mau uso ou a não manutenção dessas caixas de gordura provoca a obstrução e o extravasamento. E o número da Caesb é o 115, opção 0, é só ligar. Veja a seguir, a Polícia Ambiental resgata a filhote de jiboia em escola no Altiplano Leste. Veja imagens agora da IPTG na volta para casa. Muito movimento, mas sem congestionamento por hora. A gente está voltando em seguida. Dois animais foram resgatados hoje pela Polícia Ambiental. O primeiro foi um filhote de jiboia. O bicho estava no teto do ginásio de uma escola classe no Altiplano Leste, no Jardim Botânico. E foi solto imediatamente em uma reserva da região. O outro animal resgatado foi um sagui. Ele estava em uma casa no Itapuã e deu trabalho para ser capturado e levado para uma avaliação para depois ser solto. Quem encontrar um animal silvestre precisando de resgate, basta ligar para o 99, aliás, vamos de novo, 993515736 ou no 190. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Tchau. 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 Tchau.